A segunda vara federal do DF determinou que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, faça uma vistoria em uma empresa de táxi aéreo suspensa temporariamente. O órgão público teria se negado a fazer esse trabalho, alegando que não tem recursos para enviar inspetores até a empresa. A empresa fica no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e tem apenas quatro aviões de pequeno porte. A Aerobran Táxi Aéreo está parada desde o mês de abril, quando foi impedida pela ANAC por problemas operacionais e fazer propaganda enganosa. Os aparelhos mostrados na propaganda não existiam na empresa. Segundo o Departamento Jurídico da Aerobran, a companhia já encaminhou à ANAC toda a documentação exigida. Mas, passados sete meses, a agência reguladora ainda não enviou um fiscal ao Acre para vistoriar a empresa. Nós estamos observando prazos muito longos para que as empresas voltem a operar. Nós temos casos aí de empresas que demoram cinco meses, seis meses, quatro meses, e até mesmo temos casos de empresas cujo negócio ficou praticamente inviabilizado e deixou de operar em decorrência, talvez, eu não vou dizer burocracia, mas talvez da gestão da maneira como esses procedimentos estão sendo conduzidos. Sem uma inspeção da ANAC que confirme a regularização, a empresa aérea não tem como receber o certificado de homologação. Aí, não tem mais nenhuma alternativa para poder voltar a funcionar. A ANAC foi criada em 2005 para regular e fiscalizar as atividades da aviação no país, mas estaria deixando de cumprir suas obrigações por falta de pessoal e de orçamento. Em decisão parcial, a Justiça determinou que a ANAC conclua as análises necessárias em dez dias, incluindo a vistoria nas instalações da empresa para dar andamento ao processo. Segundo este advogado especialista em direito aeronáutico, a Aerobran não seria a única empresa de táxi aéreo no país a enfrentar problemas com a ANAC. Ocorreram com empresas do Norte, ocorreram com empresas de Manaus, ocorreram com empresas de São Paulo, ocorreram com empresas da Bahia. Em nota, a ANAC informou que ainda está analisando a determinação da Justiça e só vai se pronunciar depois que concluir essa análise. O que pode e o que não pode ser consumido dentro do cinema?